olá meus amigos sejam bem vindos a mais um vídeo pois é meus amigos como vocês viram aí no primeiro vídeo né eu fui para a roça na parte da manhã quebrar o milhozinho para dar para minhas galinhas agora está assim galinhas alimentadas a gente ainda vai para onde? para o campo sabe para onde? eu vou quebrar coco lá na casa da deus e como vocês podem ver mamãe não vai indo aqui comigo porque mamãe já está lá porque aqui gente quando a gente quebra coco é dia trocado sabe? um dia a gente quebra por exemplo eu vou quebrar para deus eu quebro 10 litros hoje amanhã ela vem quebrar para mim ela tem que quebrar o mesmo 10 litros então bora lá cuidar em ganhar coco porque como eu não estou devendo ela né eu vou é ganhar coco e vamos que vamos né gente estamos indo aqui caminhando aqui vai na maria alice né que vai indo mais eu e o pitivalenada bora pitivalenada aqui está o pitivalenada gente eu digo que o pitivalenada é pitivalenada mas ele vale é muita coisa o pitivaleninho pitivalenada é o cachorro respeitado aí vamos bora lá a gente me acompanha aí né e mais uma tarde de serviço você vai perguntar teve uma pessoa gente que perguntou no comentário se eu não paro e como que eu aguento o horário do meio dia geralmente eu paro para mim descansar um pouco né quando dá uma hora eu já pego em algum outro serviço que geralmente é quebrar coco porque na parte da manhã o sol é mais frio então a gente opta por fazer as coisas que é por fora né que é no sol nesse horário da tarde o sol é mais quente então eu opto por estar quebrando coco e às vezes até cozinhando né também porque os meninos estão de férias aí final da tarde a gente está fazendo um lanche uma coisa outra para eles então é assim e a noite eu paro quando dá sete horas que as galinhas estão nos puleiros elas estão subindo para os puleiros eu já estou me agasaiando para me dormir e é assim gente mas eu gosto sabe eu estou sempre na ativa isso é sempre bom mas já teve dia sabe gente deu parar mesmo quando eu descobri a trombose eu passei uma semana que nem comida eu não fazia sabe eu fiquei só deitada de pé trepado porque minha perna estava muito inchada então na medida que eu fui melhorando eu já fui pegando no serviço sempre aos poucos mas é assim né então chega de conversa bora acabar coco só chegar lá para cuidar gente eu já cheguei aqui no monte de coco já tem nego ali comendo a galinha ali está mamãe ali quebando coco toninha tá tá minha filha botar você para quebrar coco hoje tem uma nova quebadeira aqui no monte de coco e eu vou já cuidar aqui pois é gente agora eu cheguei o machado já está aqui no ponto pronto e preparado afiado mas eu não gostei muito deste macete que me deram aqui não porque ele é torto mas é o jeito né cuidar aqui em quebrar os coco menino por aqui já está todo mundo já comeu está todo mundo de buchê agora vai todo mundo pagar o almoço oh beleza oh beleza a gata está acabando e nós estamos matando bota ai ali perto do teu machado mamãe ainda tem um montinho ali meu litro aqui já está cheio já limpei o meu tem mais coco não a deus ainda está ali e esse daqui esse daí é teu não está no pé do teu machado mas tu está só olhando ai agora eu não tirei os meus esse daí é os teus é tuia mas ninguém tem quebrar não mãe esse daí é seu ajuda quem quiser rapaz eu vou ajudar é mãe pera ai eu ia lhe ajudar a mão você pegou o cocão maior minha jogue ei jogue esse aí para mim olha eu estava toda na intenção de ajudar a mamãe mas ela pegou o coco maior cadê mãe o mesmo bolho de caroço é nada estou vendo ai molinho vou pegar um cadinho ai rapaz onde vocês estão para me quebrar para vocês não dizer que eu sou ruim e eu quebrei o que foi mulher mi ó eu fui para a roça quebrei mi cheguei em casa e ainda fiz comida e ainda vem quebrar coco pegar uns ai ali agora a pata está desfilando ai patinha comeu os copos da toinha ai agora eu fui buscar uns ali ó gente foi me ajudar elas aqui e agora eu vou já cuidar aqui não quebrar e terminar aqui terminar aqui ajudar essas mulheres quebrar esses copos ainda bem que eu achei os copos bons e eu sou beijo para catar coco com um ó caroço não tem caroço não tem caroço meu deus tem um matado quem está me matando hehehe quatro Cinco caroços Agora o dodozão mesmo é este aqui Um pouquinho pequeno Melhor este aqui É bem pequeno Por aqui gente nós já terminamos Todo mundo já está se levantando Agora a mamãe está deitada aqui na rede Vai tomar um café E a deusinha vai limpar a casa E eu já vou indo Tchau, fui Até amanhã, meu povo Até amanhã, não é amanhã? Amanhã eu saio que é bacou É quantos litros? Eu quero comer amanhã, sabe o que é? Galinha e caipira misturado com arroz torrado E azeite, se não sair nem vai sobrar Rapaz, está vendo aí? A menina farinha com açúcar já sai É Eu vou indo gente, porque eu vou ali Tchau, fui Tchau, fui, vai com Deus Pois é, meus amigos Já terminei ali já os cocos Agora estou indo já para casa Levando aqui o meu machado Mamãe ficou ali ainda terminando De medir os cocos Na radeuzinha E a toinha E eu vou indo Porque já tem outras coisas para eu fazer Quando eu chegar em casa E é isso aí Muito obrigada pelo carinho Que Deus abençoe a todos Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Olha E até o próximo vídeo